Quando olhei no fundo dos teus olhos Eu pude perceber Que você é tudo que eu sempre quis ter Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em bitfote Onde tem que ser esperto Enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais 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 Mais do que eu sei que só faz amor seu valente Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo se meu coração Seria o jeito certo se meu coração Seria o jeito certo se meu coração Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Galera do meu Pernambuco Meu parceiro Tássio Camargo Chama na bota Aiuto Safadinho A garrafa precisa do copo O povo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela avisa Então já que é assim Segura ela os todos sem pausa Quem quiser me amar Vai ter que sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sou sem pausa Se quiser me amar, vai ter que sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer Eu só senti essa parada por você Você tá ouvindo grave no bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto Quando eu já tenho um ensino que eu sou É que você salvou o meu dia Esse sorriso seu é uma covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia Esse sorriso seu é uma covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Rádio Princesa FM Rádio Nordeste FM Jotinha Brilhante FM Nilson Júnior Digital FM Marcelo Luciano da Bomba FM Jonas C.10 de Maral de Feira Lá que é menino Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer Eu só senti essa parada por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto Quando eu já tenho um ensino que eu sou É que você salvou o meu dia Esse sorriso seu é uma covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia Esse sorriso seu é uma covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Abração pra galera do meu Sergipe Foi FM, FM, Sergipe, 103 FM Show do FM Do Camini Essa onda de pegar Sem se apegar Foi que eu vacilei Não imaginei De repente Logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Tá sentindo O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com o fogo e me queitei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com o fogo e me queitei Fui brincar com o fogo e me queitei Fui brincar com o fogo e me queitei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei E agora Me ver sem você tá foda De repente Logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Tá sentindo O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com o fogo e me queitei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com o fogo e me queitei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei E agora E agora E agora Viver sem você tá foda Eu acho que eu estou gostando de você Por quê? Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Enfim Invente uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Olhar nos teus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Um beijo gostoso Pra mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre O amor nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu te der Quando eu te der um sorriso Tu me dar um beijo Tu me dar um beijo É, sou João, ué! Vai virar sua cabeça Vai perder o beijo Pode diga assim, ó Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor Se abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dar um beijo Sou João, ué! Tudo em você é novo Queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor Se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas não Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente e assim só te amei Não vai doer Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Teu olhar Teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade A nossa felicidade Nós amamos, você sabe É Bora Roce Bora Jano Hilton Cara como os binônicos Bora seu batata Cento e dez Aceróis Toca menino Bora Fernando Bora Lã O motorista nas calcinhas Uma branca da outra vez É Toca menino Bora de luar Carimba Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibido De troféu por ele Desde outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo No surto do amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar ela embora Comigo A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar ela Embora Comigo Paredão Paredão Paraíso das flores Paredão 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 Paredinha Sem massagem Paredão Paredão Treme Tiago Paredão Esculagem Paredão 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 Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Comigo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor Cheiro de amor Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Doida pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Segura a pisadinha, minha ideia Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era sua diversão Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor Cheiro de amor Cheiro de amor Cheiro de amor Abração pra toda minha galera da Baixada Que galera de Santos Bora João Vitor Acaminim Mulino Sué Eita Clis Meia e Alain Galera da vaquejada Bora Alex Bora Manchu e Prança Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, eu laço minhas borras, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e a saudade viola, o base espora meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, eu laço minhas borras, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Francisco CD, GD da mídia, respeito índio, bora xereba, bora vermelho Canal de mal, louco, todas as estrelas, canção, CDs, DS e gravações Tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namor em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, acabou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Lazaro divulgações, Luquinha divulgações Gino Som, Maione CD, RM Gravações, Top Músicas Wellington CDs, Claudinho Divulgações, Horavitinho Divulgações Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, acabou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Você quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela, só uma, igual você tem cem Alexander Divulgações, chefinho Divulgações Dênis Cidês, estourado, toca, menino Que repertório, meu Minha costureira estourada, tia, vô Jorinho dele, tiosos, game champus Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no teu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai, por quem, tô nem aí Achar que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando tanto certo, é Que já passou da hora de você ir E você ainda estar aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra engasgado de ciúmes Suportando essa saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta, ai, 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 ai Em que eu morra engasgado de ciúmes Suportando essa saudade, eu vou fingir dessa maturidade Tá dando tanto certo, é, que já passou da hora de você ir E você há de estar aqui, eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta, ai, 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 ai Em que eu morra engasgado de ciúmes Suportando essa saudade, eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta, ai, 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 ai Em que eu morra engasgado de ciúmes Suportando essa saudade, eu vou fingir dessa maturidade Fora Dentinho, Fugido Cavaco, Pedral Divulgações, Juno Magnata, Alinho Silêncio, Carlos Eduardo Divulgações, Diego Divulgações, Aldel Brando Gravações Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Juntamente começando, ela tira minha roupa Essa menina mete amor muito gostoso Dá pra ver porque ela gosta do que faz Novinha safada simpática Deixou o Luanzinho com sabor de quero mais Vai, arrocha pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, arrocha pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, arrocha pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, arrocha pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltrata demais a menina Hoje de maior, Luanzinho quem cria Vai, arrocha pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, arrocha pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, arrocha pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, arrocha pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Arrocha pro pai beber Repertório DRC, Estúdio, Morador, Gras Moradito, Renilson Estourou, velho Bração especial pra todos os meus fã-clubes Beijão meus amores, muito obrigado pelo carinho Toca, menino Quem dera Se depois de ontem você me atendesse Quem dera Que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa, longe de mim Quem dera Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera Se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais A gente viveria em paz Começamos discutir Me feriu, eu te feri E a gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar E tô indo te encontrar E o telefono aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Agora o que for eu passou A cabeça estriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira abaixou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Já abri meu coração Agora está em suas mãos Prefiro ser feliz que ter razão Galera do Portal do Arrocha Sua música Aquele som Vida Music Paredões Logras Filmes Joel do Paredão Tício Nome Rosa Carreta Moça Pronto Estourando Começamos discutir Me feriu, eu te feri E a gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que tô indo te encontrar Telefona aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Agora o que for eu passou A cabeça estriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira abaixou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Eu já abri meu coração E agora está em suas mãos Prefiro ser feliz que ter razão Fora meu parceiro Fora meu parceiro E tá no nome de Fugue Fora Focas Sushi ou Fá Mateus estourado Fora Marcos Cristian Fotógrafo estourado Que mulher maravilhosa Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil uma princesa Sua beleza sai do ar É zainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamar ela de meu bem Pago recorde Claudinho Gravações Maione CDs Neogravações Marcelinho quanto bom cd Natanjo let's go E M divulgações Estourado Eu canto nas vaquejadas Porque ela está também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também É zainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também Você é o rap Hoje vai o tom de CDs L Show Neto divulgações J.R. gravações Pica pau cds Estourado dos dentros Bora, Fábio cds Toca menino Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas coisas que eu falo Abre mão da minha melha, faz pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se eu me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você, eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz com meu corpo E um beijo seu pesa mais, muito mais E um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz com meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei de novo Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas coisas que falo Abre mão da minha melha, faz pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se eu me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você, eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz com meu corpo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz com meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei de novo Brasileiro CD, Isael Dolores Jonas Dolores Júlio Baril Beijão pra minha fona Westline Meu professor de canto, Rick Gomes Estourados Toca, menino Sucesso do Matheus de Cauã Você se arruma pra me encontrar Bem calculado o que vai falar Que ama a saudade E jura que eu sou sua metade Tá, tá, tá Você tem quantas partes Fala pra mim pra metade da cidade Ah, tá Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca não é só minha, minha é sua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Ah, tá Você tem quantas partes Fala pra mim pra metade da cidade Ah, tá Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui e seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Isso não é amor, é consórcio Isso não é amor, é consórcio Sucesso do meu parceiro Sucesso do meu parceiro Luan Estilizado Fique ciente que acabou Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade Sem muita intimidade É só oitá É só oitá Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Acácio C10 Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua For algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oitá É só oitá Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oitá É só oitá Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Beijão pra galera da minha paraíba Bora, Irene, Raíssa, para mim Galera de Campina Grande Estourado, velho Toca, menino O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela Eu vacilei Raqueiro, tudo que eu fiz Toda tia, só paquei Mudei meu status Hoje eu tô comportado Agora só pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular O amor me pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contacinhos apaguei Mudei meu status, hoje eu tô comportado Agora sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Júlio Fofão, Fábio Cebolinha, galera da ultra promoções José Lio, Fábio Cuscuz E Vino Faz, o Rei do Flux Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você Do que você Eu nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer por causa de você Só de você Acordei, tô com alguém que me deu valor A gente tem tudo pra dar certo, tudo menos amor Me atualizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra se esquecer Só deu você Só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu você Só deu você E naquele beijo fechei os olhos pra se esquecer Só deu você Só deu você Só deu você E naquele beijo fechei os olhos pra se esquecer E naquele beijo fechei os olhos pra se esquecer E naquele beijo fechei os olhos pra se esquecer Do que você Do que você Do que você Eu nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer por causa de você Só de você Acordei, tô com alguém que me deu valor A gente tem tudo pra dar certo, tudo menos amor Me atualizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra se esquecer Só deu você Só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu você Só deu você E naquele beijo fechei os olhos pra se esquecer Só deu você Só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu você Só deu você Oh 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 oh